Hoje o PT governa, tá certo! Em 10 anos, os governos do presidente Lula e da presidenta Dilma tiraram milhões de brasileiros da situação de pobreza extrema. O Brasil melhorou muito. O Maranhão continua ostentando os piores indicadores sociais do país. Somos os piores na saúde e na educação. Vivemos num estado de profunda insegurança, medo e violência que aterroriza todos nós. Com o PT, haveremos de inaugurar um tempo de mudança, renovação e esperança para o Maranhão. Hoje o PT governa, tá certo! Tchau, tchau!